Assofaiscante. Nunca vi ninguém usar um desses como transporte. É assim que eu chego em Ocásia? Sim, geralmente, mas não hoje. Ainda não. E por que isso? É que o vão, o vale inteiro, tá infestado de máquinas. Sem lidar com máquinas? Eu sei que sim, mas tenho ordens expressas pra não operar. Até que o apito lá em minéria deu sinal de que tá seguro. Olha, eu não vim até aqui só pra ficar parada esperando. Eu mesma vou fazer esse bonde descer, se precisar. Ora, mas aí, quem que estaria ele de volta? Tá, tá. Só que, se alguém perguntar, é melhor dizer que você me forçou. Vejo fumaça, mas pouca atividade. A fumaça deve tá vindo de alguma coisa que as máquinas destruíram. Quanto ao silêncio, tem uma finalização invigor. Por causa de tanta confusão. Que tipo de máquina tá causando o problema? Das ruins e muitas delas. O nome delas é Presa Brava. O esquisito é que elas não são nativas do vão. Elas só apareceram assim. Nada. Vocês não têm caçadores? Nós temos sim. Mas nenhum que queira peitar o Wolvan, o chefe de minéria. Ele é autoproclamar. A paralisação foi ideia dele. Bom, então, eu tô... Aqui de passagem. Tô a caminho da embaixada. Você devia ter dito. Isso não vai acontecer tão cedo. Do que você tá falando? Ouviu isso? É a sua resposta. Quem é esse? Clérigo do Sol Cacho. Eu desci ele ontem, uma hora antes do problema com as máquinas começar. É um homem muito importante. Segundo, aquela embaixada em Ocasia era pra ele estar no comando. Ótimo. Se não me obedecer imediatamente, o Rei Sol ficará sabendo da sua insolência. Graças a você, fui forçado a passar a noite tremendo numa barraca, exposto a ataque. Eu podia morrer. Eu não posso ter transporte, mas já essa... essa... o quê? Essa... essa nora, essa... essa selvagem... Sai, atrevida. Voades, é a Eloi. Erudito Voades. Eloi. Sabe, a salvadora de Meridiana. Sério? Bom... Isso diminui o insulto, eu acho. Tô a caminho da embaixada em Ocasia. Até onde sei você também. É. Não com esse vale infestado. E então, Aramã proclamou os clérigos do Sol. Muito preciosos e dignos de proteção, viu? Escritura. Eu seguirei para Ocasia, quando o capitão da vanguarda me disser que o caminho está limpo. Nenhum segundo antes. Voades. Beleza. Aliás, o capitão é meu amigo. Onde está o Erend? Seria ótimo falar com alguém mais interessado em agir do que... em recitar. Voades. Erudito Voades. Erudito. Voades mandou Erend e a outra vanguarda ao nascer do Sol para limpar o caminho. E assim, a Aurora... Shhh. Sigo o Vale, então? É. Iam checar as ruínas à margem esquerda por pistas. Começa de lá. Ok. Eu soube de uma paralisação. Onde dá pra melhorar a armadura? Aposto que o ferreiro de Minerity deixaria usar a bancada dele. Quanto aos presa bravas, talvez seja útil fazer umas flechas ácidas. Dá pra furar os cilindros e derrubá-los rapidinho. Obrigada. Vou achar o Erend e trazê-lo de volta. Ei! Aonde pensa que vai? Até o alto do morro? Ficar em segurança? Não. O operador tem ordens expressas. Nenhum passageiro até soar em o apito. É isso aí. É bom começar a girar. Bora. Bora. Jorufi, poderia acompanhar o erudito até Minéria e me esperar por lá? É pra já. Vou achar o Erend e ajudar a liberar o caminho. Mas depois disso, chega de desculpas. Ocácia. Embaixada. Se assim for a vontade do Sol... E vai ser. Confie em mim. Uma máquina morta. Deve ser um presa brava. Será que foi o Erend? Poças de ácido por toda parte. Será que foram os presa bravas? Fique no poder da fazenda. Muitos dias. Fique no poder. Fique no poder das. Fique no poder. Fique no poder. E pra onde você vai? Quero uma armadilha? A área toda tá cheia delas. Ei! Você! Faz alguma coisa de útil e mata aquele estupim! Nunca tenho descanso. Espera aí! Vou ver o que posso fazer! Tenta atrair eles pras armadilhas! Tenta atrair eles! O que você acha que você tem uma coisa? Esse foi o último Graças à Forja você veio Armadilhas são úteis, mas Caçar máquinas é coisa de jovem Vem aqui, me deixa te agradecer direito Eu vejo uma caçadora experiente Demorou menos pra você matar os chupins Do que pra vanguarda matar um presa brava Então a vanguarda passou por aqui? É, foi agora a pouco Derrubaram a presa brava e foram pro sul Mas os chupins apareceram pra estripar a carcaça Como sempre Daí outro presa brava saiu correndo Tô te dizendo Tá uma loucura aqui Então a vanguarda foi pro sul? Provavelmente Esse vale inteirinho tá cheio deles A vanguarda tava decidida a se livrar deles Entendi Espera aí, Ruiva Se você vai sair pra caçar no vão Vai querer levar uma armadilheira E não qualquer armadilheira Uma que eu fiz E de graça A qualidade do trabalho parece boa Pois é Venho melhorando ela Desde que saí de Minéria Tem espaço pra isso aqui E menos chance de... Bem... Acidentes Aconteceu alguma coisa em Minéria? Mas pra alguém... Não entendi bem Tem um saco de adubo humano Ovan Ele acha que é o conselheiro de Minéria Metade da cidade o trata como tal Quando eu tinha uma loja na cidade Ele se interessou pelos meus produtos Ficou insistindo no desconto do Ovan Ele disse não Ele não gostou muito Não posso provar, mas Aquele nojento tacou fogo na minha oficina Achei melhor manter a distância dele Depois daquilo O operador do bonde me disse Que os Prezabravas apareceram ontem O que sabe sobre eles? Como anda o Karn? No passado Eu e ele nos metemos em todo tipo de encrenca Teve uma vez que... Alguma coisa sobre os Prezabravas? Não Como o Karn disse Eles apareceram Tocaram o caos Pra minha sorte Tenho você e a Vanguarda Surgindo de tempos em tempos Pra me salvar Eu já vou indo Obrigada Pela armadilheira Enquanto explode Prezabravas Acho que vou dar um pulo lá nos campos de caça Sabia que eles têm uma prova de armadilheira? Passa por lá se quiser experimentar Talvez Quando tudo estiver sob controle Então o Erendi foi pro sul Meu foco pode me ajudar a achar as pegadas dele Eu vou dar um pulo lá nos campos de caça Eu vou dar um pulo lá nos campos de caça Pegadas Podem ser do Erendi e da Vanguarda Tem Prezabravas por toda parte Eu vou dar um pulo lá nos campos de caça Eu vou dar um pulo lá nos campos de caça Até a próxima Eu vou dar um pulo lá nos campos de caça Parece que alguém se meteu numa briga. Mais um derrubado! Isso aqui? É pra isso que fui forjado. Não tem que escrever! Sem o pobre de fazer patrulhas! Só o martelo! Só a porrada! Elohi? Eren! Fica onde está! Eu cuido do resto! Droga! Eu não ia pra um barco! Não gostou de ser um barco! Esses presa bravas têm cilindros de ácido no dorso. Se acertá-los com flechas de ácido, deve gerar uma reação em cadeia. Se acertá-los! 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 Não se acha verdrilho tão fácil. Ah, exigiu tudo de mim, como sempre. Bom, você fez o mais difícil. Eu só cuidei dos que sobraram. É muito sério. Isso, costelas pra quê? Eu tô bem, tô bem. Tá legal. Eu sei que você não veio até o vão só pra me ver ser destruído. Qual é a história? Preciso que a embaixada aconteça. Pra eu ir pro oeste. Erendi, o que eu fiz no ápice... E você também... Não deu fim à ameaça. Só a atrasou. Tenho que resolver isso. Sério? Isso é ótimo! Quer dizer, tirando a parte do não deu fim à ameaça. Isso não é bom. Mas, olha... Seja qual for o inimigo. Sua lança, meu martelo, como nos velhos tempos. Erendi, preciso da embaixada já. Não dá tempo de você se curar. Uns dias de descanso, sei lá. Na verdade... Vou ser ferido ou não. O que eu preciso fazer? É melhor que eu faça sozinha. Sozinha? Então tá. Erendi, eu odeio ter que interromper um romance, mas estou bem machucado aqui. Esfria a brasa aí, já tô indo. Isso tá ficando cada vez melhor. Olha, eu tô indo pra Alcásia, pra me tratar. Se você quiser que essa embaixada aconteça, precisamos desse clérigo do sol, erudito Voades. Ah, eu o conheci. Vou me livrar dos presabravas no vale e mandar o Voades pra Alcásia. A gente se encontra lá. Acho que isso é tipo um adeus. Ah, perdão? Perdão. Você... Isso é novidade. Por que tá dizendo isso? Ah, não. Esquece. Não é nada. Parece ser importante. Tá bom, tá. Depois da batalha no ápice, quando você partiu, você se foi sem nenhum aperto de mão. Eu e outros lutamos e sangramos ao seu lado, Eloy. E você desapareceu? Que tipo de gente faz isso? Erend, olha. Me desculpa se foi difícil pra você quando eu parti. E tá sendo difícil agora, mas... O que eu tenho feito... A vida na Terra corre perigo. E só eu posso salvá-la. Vida na Terra. É. Tudo vai morrer se eu não conseguir. Então me deixa ajudar. Não dá. Não tem máquinas pra enfrentar ou um vilão pra matar. O que eu devo fazer é... Eu nem sei explicar. Nem pra quem importa pra mim. Bom, Lossi, foi minha utilidade. Ok. É, Erend. Pela Forja. Essa é minha deixa. Talvez eu devesse ir com você pra Ocássia. Não, não. Precisam de você por aí. Lógico. A gente se vira sem você. É, eu não sei. É, eu não sei. É, eu não sei. É, eu não sei.